aqui comigo aqui roubei o carro do carro e não riu no carro ahahahahahahahahaha puxa 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 eee fumata não deu eu não tenho sniper mas eu não tenho que dar os tags marcando a localização o cara já me viu mano eu não batei eu não batei vem vem aqui me ajuda em vir eu roubei um Raipados porra filha da puta culpa essa bala seus insetos seus lindos seus cocô